Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Voo de Bike SC, peço para vocês já se inscreverem aqui embaixo no canal, deixarem o seu like. Então bora que hoje vamos fazer um pedal, vamos lá para a samba aqui e vamos encontrar com um personagem ilustre, meu tio Fábio, que participou de diversas viagens. Eu vou perguntar para ele, eu já sei o motivo, mas por que ele não vai viajar comigo? Muita gente perguntou isso e bom, vamos ouvir dele. Vamos lá que hoje o pedal vai ser interessante, choveu vários dias e agora deu uma clareada, então vamos aproveitar. Acabei de chegar aqui, meu tio já deixa os like line montados. Primeiro adesivo do canal galera, só relíquia tem. Tudo mais ou menos? E aí cara? Pode sair pedalar? Não pode? Não pode? Dê suas palavras aí. Eu não sei. Eu não tenho, por favor filme o meu play. O povo está com saudade de ti no canal. Meus queridos. Dá um salve aí para a galera. Meus queridos. Beijo do gordo. Então tá. Tem umas perguntas para ti galera, do pessoal. Abriu um questionário ali ó. Essa daqui galera, essa daqui é a Capitufa. Capituzinha. Essa daqui é a bobinha. São os neném da casa. Né? Neném da casa. Né? Vamos ver se meu avô dá um relato aqui. tem um aberto aqui? É muito bonito, não fala? Pronto cara, dá um pedalzinho de 50 km hoje. Meu Deus! Duas galfinhas d'água cara. A gente vai pedalar uns 20 km e olha lá, chorado. Vai levar água cara? Vai levar as 50 de água ali? Vai me levar na Garupa. Vai levá-me a士? Muitos tempos sem pedalar? Eu vou na Garupa. Será? Agora minha garota aguenta 70kg 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 O Paulo Bike Vou mandar até um abraço aqui pra ele Já fiz um vídeo agradecendo Ele é do JP, não é do JP? Mecânica aí, parceiro do canal Obrigado aí cara, fortaleceu meu bagageiro Fez uma revisão na bicicleta É isso cara, agora estou pronto pra rodar o mundo É Não começa, não começa? Estou causando discórdia na família Eu tentei falar com o voo, mas ele estava ocupado Então A dúvida do pessoal cara Estão me perguntando direto cara Por que que tu não vai viajar comigo? Eu já sei a resposta né mas Pai de família né cara Trabalhador, homem de responsa, barba branca Fazer o que né É isso cara Só não me convida de novo Acabar de eu ir Não é tão simples tomar essa decisão assim Pô, viajar, largar tudo É, pra alguns aí é um processo muito grande E, pô, vai mexer em várias estruturas aí Pra mim foi mais simples né Eu não tenho que sustentar uma casa nem nada Então não deu pra meter o lugar Tendo a lua, aquela gravidade Aonde o homem flutua Vamo lá, vamo lá, chega de papo Vamo pedalar E galera, agora começa a loucura E galera, agora começa a loucura Música Cara, acho que vai cair uma chubarada E a gente não vem nem com uma cortaventuzinha pra quando tá estourando É na raça Música 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 É, meu querido Tá fácil? Voltando a chuva A gente vai fazer uma cortada no pedal Vamo cortar lá pra SC E fechar a Cacupé E ó Vamo tomar chuva hein Tomar chuva Hahahaha Chuvinha Chuvinha não cara É verdade Pô, não dá pra ver nada mais ali ó Chuva pra caramba Porra, tá louco? Até vou botar o bigode de molho Olha aí cara Cara, mas vai dar um... vai dar pouquinho e já vai parar ó Não, aguaceiro Olha aí Olha que loucura Cara, só foi pra se molhar cara Tá doido Só molha bobo Só molha bobo É Olha aí cara, já molhei tudo ó Mas bom pra caramba Só guardar o celular que tá tudo certo É Só pra não estragar o celular né Então vamo lá Ó que tinha bonito né cara É Uma das regiões aqui mais massa de Floripa A igreja Ó aqui ó, o Fabio já vendeu artesanato Boa Tem na minha época de... Nas antigas né Pracinha de Santo Antônio de Lisboa Aqui ó, essa rua que tem uma história legal ó Tem A primeira rua calçada de Floripa Tem uma história ali ó Dom Pedro, a visita do... Dom João ó Dom João V quando veio aqui Fizeram essa rua aqui só pra ele vir aqui visitar Floripa Ó, dá um banho Meio privilégio né Pô, olha aí ó Me chamaram assim ó, quem veio chutepou 13km Aqui ó Aguinha de coco É Paçoquinha Ah cara, ó A glicosezinha A glicosezinha Pedalar com esse guri é bom por causa disso aí cara Imagina a gente fazendo 80 a 100km Ué, era um caminhão de comida a cada 100km Uhum A gente pegou um breu agora Peguei o celular na mão Porque ficou mais tranquilo por causa do posto de gasolina Mais SC E... Não é brincadeira ó Branco começou Pessoal Vamos ver se eu consigo pegar um... Um vácuo do vento aqui Quero mandar um salve Pra Krishna Ela que é a apoiadora do canal Japão trouxe pro vídeo Pro Alain Pro Silvano Meu parceiro E vamos continuar o pedal aqui Fábio Tancidinha agora Não vai dar pra ver nada Só o vagalume ali do Fábio Ah é, passar na frente né Vamos que vamos Aê galera Última subidinha Só pra finalizar né cara Prolezinho por hoje tá bom Vou parar aqui na farmácia Então é isso aí né Alto pedal, alto pedal Voltou com tudo né Chuvarado e tudo Coisa louca É isso aí Valeu cara Obrigadão É nóis, estamos juntos Deixa o seu like Se inscreva no canal E é nóis